Olá, meus amados! Hoje é o nosso 28º dia juntos aqui, neste projeto maravilhoso que é o Cenáculo, os 50 dias de oração com Maria e o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo já está agindo em nós e que Nossa Senhora, através de tantos ensinamentos lindos deste livro, né? 50 dias no Cenáculo com Maria e o Espírito Santo, vão produzir muitos frutos em nós. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Vigésimo oitavo dia Unidos pela oração Digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 19 e 20 A oração que brota da nossa alma é fruto da voz do Espírito Santo que canta dentro de nós. Orar sem cessar, essa foi a recomendação de Jesus, pois viemos de Deus e caminhamos para Ele. E nessa jornada, a oração imprime um selo no mais íntimo de nós. Somos de Deus e precisamos dEle. A comunidade dos apóstolos e dos discípulos e discípulas de Jesus conhecia essa verdade. Por isso, nunca deixamos de rezar, de louvar, de interceder, de reconhecer que o centro de nossa vida comunitária não era um simples símbolo, mas uma pessoa viva, ressuscitada, Jesus Cristo. A comunidade fazia a experiência de sentir e perceber Jesus presente no meio de nós, quando se colocava em oração. As nossas vidas eram guiadas pelas revelações que Deus Pai, por Cristo e no Espírito Santo, fazia a nós, por meio de nossas orações. Rezar não é algo e nunca será um sacrifício, já que por meio da oração estamos em comunhão com Deus. Cada um de nós tinha suas práticas individuais de oração, mas sabia que por vontade do próprio Senhor, a espiritualidade deveria ser comunitária. Apesar das nossas diferenças, a oração nos unia, pois deixávamos Deus orar em nós. Orar é dialogar e para que haja diálogo, precisamos deixar o outro falar. Assim, a oração, mais do que tentar convencer Deus de algo, consiste em abrirmos o coração para que Ele fale conosco. A oração em comunidade é importante no discernimento das coisas que o Senhor deseja nos revelar. Reflexão Orar não é simplesmente agradar a Deus, pois Ele não precisa do nosso agrado. Orar é saciar a nossa alma sedenta, é dar sentido ao viver. Oração final para todos os dias. Deus Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Deus Espírito Santo, Restaurador da humanidade, eu clamo por intercessão de Maria Santíssima, que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada sendo filha predileta de vós, ó Altíssimo, esposa consagrada ao Espírito Divino, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço em oração que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo. Que ela me forme em seu Imaculado Coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo Encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vosso Filho, vosso Amigo e vosso Servo. Eu confio a direção de minha vida ao vosso Divino Espírito, para que Ele reine em mim, pois Ele é, segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que Ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito, afugentando de minha vida e da vida dos meus todo engano produzido pelo Espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes a súplica que vos faço agora neste cenáculo, na esperança de que nasça em minha vida um novo Pentecostes. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.